Não me fale em despedida Por favor não se vá agora Fico triste e sofro demais Ao saber que meu bem vai embora Se soubesses o quanto te amo Não farias eu sofrer assim Eu daria de tudo na vida Para não ver Você longe de mim Acho bom quando há nossas brigas Acho bom quando há o ciúme Acho bom quando há as brigas Acho bom é sentir teu perfume Muitas coisas contigo aprendi Sendo amantes e bons amigos Aconteça o que acontecer Eu quero é você Para sempre comigo Acho bom quando há nossas brigas Acho bom quando há o ciúme Acho bom quando há as brigas Acho bom quando há as brigas Acho bom quando há as brigas Acho bom quando há o ciúme Acho bom quando há o ciúme Acho bom quando há o ciúme Muitas coisas contigo aprendi Sendo amantes e bons amigos Aconteça o que acontecer Aconteça o que acontecer O sol brilhante O sol brilhante Esconder no fim do mundo Em um segundo Em um segundo os passarinhos vão embora Na tarde morta É um silêncio tão profundo A lua vem com seu brilho cor de prata Deixando as matas No final de uma alegria O sabiá ser espelho da floresta Fazendo festa Dando adeus pra mais um dia É assim, seu moço Ô meu céu, flor de anis É assim, seu moço É assim, seu moço As belezas do Brasil No outro dia o sol desponta Atrás da serra E a mãe terra recebe o seu clarão O sertanejo persistente em sua luta Volta ao trabalho Pra o sustento da nação Este caboto No recanto onde mora Não paga água E nem luz no fim do mês A natureza lhe oferece A natureza lhe oferece gratuito De tudo pouco e o tudo que Deus fez É assim, seu moço O meu céu, flor de anis É assim, seu moço 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 Você tem outro Você tem outro, eu tenho outra E tudo bem Porém não é maior pecado Para Deus Maior pecado Tudo foi tratamos Oınocente que é sangue meu e sangue O sangue do nosso sangue Está sofrendo demais, se está junto da mamãe Está longe do papai, que é o nosso erro, mulher Não há justiça na terra, mas no outro mundo sai E o tribunal nos espera Papai, por que é que a mamãe não vive com a gente? Eu gostaria tanto de viver junto com vocês dois O sangue do nosso sangue está sofrendo demais Se está junto da mamãe, está longe do papai Para o nosso erro, mulher Não há justiça na terra, mas no outro mundo sai E o tribunal nos espera 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 E o tribunal nos espera